Estamos aqui com Rodrigo Braz, prefeito reeleito de Rio do Campo, e Alex Lozzi, vice-prefeito eleito de Rio do Campo na eleição 2016. Rodrigo, Alex, obrigado por participarem da entrevista aqui no Jornal da Tribuna do Vale. E, Rodrigo, embora a eleição tenha sido acirrada, essa eleição confirmou sua popularidade, principalmente no interior do município, onde foi vitória em 100% das urnas. De modo geral, do seu ponto de vista, quais foram os principais fatores que levaram a sua vitória? Boa tarde, Jean, boa tarde a toda a equipe do Jornal da Tribuna do Vale. Quero agradecer esse espaço aqui por a gente estar aqui conversando com a comunidade, através do Jornal da Tribuna do Vale. Então, com certeza, foi uma vitória esperada, sim, que confirmou aquilo que a gente já tinha, o pensamento que ia dar certo, pela questão da confiança que a gente tem com o nosso eleitor do Campense, que ele vem dedicando a nós. Mas o que realmente confirmou foi quando nós comparamos, no meu ponto de vista, quando nós comparamos governo, comparamos os oito anos de governo deles, do candidato da oposição, com os quatro anos da nossa gestão. Então, comprovou a lei que a nossa equipe tem muito mais condições, capacidade de realizar projeto, buscar recursos externos do nosso município, que é muito importante isso, a gente precisa realmente buscar, buscando recursos de fora do município para poder administrar. Então, isso foi um dos fatores que eu percebi que foi muito importante. Outro fator já foi também a questão de mostrar a proposta para o eleitor daqui para frente, também isso, e não criticar o adversário como fez a nossa oposição. Então, realmente, a gente fez uma campanha líquida, uma campanha séria, uma campanha onde não houve críticas ao nosso adversário, e sim respeito a eles, e aí sim a gente confirmou essa eleição. Apesar das pesquisas mostrarem essa vantagem da coligação, contar com o ator antes da hora é sempre perigoso. E como é que foram aqueles minutos que antecederam o anúncio do resultado da eleição? Realmente, as pesquisas foram favoráveis a nós, a gente sabia disso, a gente tinha os números, jamais vamos mentir para a população, pesquisa é momento, pesquisa é momento, ela pode mudar, mas a gente tinha certeza disso, porque em nenhum momento eu pedi para os institutos de pesquisa alterar o resultado. Então, a gente já tinha essa certeza. Mas, na sexta-feira, no sábado, a gente percebeu que houve algumas mudanças, realmente, eles atacaram muito em cima dos nossos votos, foram muito em cima, por tentar tirar os nossos votos, mas o eleitor realmente se manteve ali, foi fiel, e por isso que jamais vamos contar a vitória antes da hora, isso a gente não faz. Fui muito tenso pela questão da ansiedade, principalmente eu, que sou uma pessoa ansiosa também, mas sabendo que os resultados seriam favoráveis, mas nunca a gente tem a certeza que ia dar certo. Rodrigo, foi um desafio ter sido um candidato a prefeito pelo PT, hoje, levando em consideração o momento que o partido vive a nível nacional? Foi um desafio sim, aqui no Alto Vale, nós éramos sete prefeitos do PT, hoje apenas um, apenas indo do campo, muitas pessoas, uma campanha muito forte para não votar no PT, muito forte mesmo, principalmente alguns setores da nossa sociedade, que fizeram um trabalho muito forte para que não votassem no PT, mas eu sempre falei para as pessoas que não importa o partido que a gente esteja filiado, mas se não for no PT, então qual partido que talvez eu teria que estar filiado? O PSD, até o último dia de governo da presidente Dilma, estava junto, no dia seguinte ajudaram a fazer impeachment e no dia seguinte estava continuando no governo, assim como o PP também, muitas pessoas envolvidas, enfim, todos os partidos políticos. Não é o partido político que vai fazer o caráter de uma pessoa, e sim, é o nome da pessoa, é aquilo que a gente faz e sempre volto a afirmar. Todos os partidos têm problemas, todos os partidos têm problemas e todos os partidos têm coisas boas que foram feitas para a nossa sociedade. Inclusive, o PT tem muita coisa boa para apresentar para a sociedade, assim como o PSDB, o PDB, o PR, que está junto com nós, todos os partidos, então não depende da sigla. Então isso a gente sempre tentava mostrar para a pessoa, mas infelizmente a nossa oposição fez um trabalho muito forte, porque é algo que a grande mídia mostra sempre, a grande mídia hoje, a televisão dentro das nossas casas, só mostra que o corrupto é só o PT, mas não é. Isso a gente sabe e todos nós sabemos que os partidos mais corruptos, que às vezes ficam escondidos, pode ter certeza que não é o PT e tem muitos outros partidos que estão envolvidos com grandes problemas. Rodrigo, quando o resultado da eleição se confirmou com a sua vitória, qual foi o seu primeiro pensamento? Foi somente agradecer a Deus por mais essa oportunidade e agradecer a esse povo maravilhoso, a esse povo do Rio do Campo, que confia num projeto, que confia numa proposta, uma proposta de continuidade, uma proposta séria, uma proposta de pessoas honestas, uma proposta de pessoas que querem o bem do nosso município. Então é isso que eu pensei naquele momento que passou, e agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, que realmente tiveram empenhado nessa campanha, agradecer a todo o voto, a todas as pessoas, inclusive respeitando aquelas pessoas que não votaram em nós, porque a democracia é isso, e a gente tem que respeitar o voto daquela pessoa que na opinião dela o outro candidato era melhor. Então a gente respeita também e agradece a todos os eleitores pela confiança que depositaram em nós também. 2017 será um ano desafiador para os gestores públicos. Quais devem ser as primeiras medidas e ações do novo governo? Esse governo que a gente está concluindo, junto com o Mário Henrique agora também, já foi um governo desafiador pela queda de arrecadação, pela crise que a gente viveu. Podemos comprovar através de números, eu não tenho esses dados ainda, mas é só olhar na região, pelos prefeitos reeleitos, pela grande maioria das prefeituras que não conseguiram fazer o sucessor, que foi um mandato, foi uma gestão complicada, complicada pela questão financeira e pela questão de problemas climáticos, principalmente muita chuva. Então eu sei que a tendência para 2017 é continuar em crise ainda também, mas a gente realmente está preparado para que a gente possa dar continuidade naquilo que vem sendo feito e também buscar melhorar também, como a gente conseguiu ouvir muitas falhas, conversando com a população, visitando as casas, o povo nos mostrou onde que estavam as falhas, que muitas vezes a gente não tinha nem esse conhecimento de algumas falhas. Então agora é corrigindo essas falhas, é sentando com a equipe, é montando uma equipe para estar tocando, administrando o município, junto com o Alex agora também, e corrigir essas falhas que realmente houve, tem falhas sim, então para que a gente possa melhorar mais. agora já antes, em 2016, quero ir junto com o Alex, nós vamos a Brasília, vamos a Florianópolis, vamos realmente buscar mais projetos, buscar mais recursos para o nosso município, para que a gente esteja preparado também, com bastante recursos para projetos, para que a gente possa buscar muita coisa nova para o nosso povo também. se fazer aquilo que faltou, aquilo que estava realmente faltando, a gente vai em busca para que a gente possa melhorar cada vez mais. Bom, e apesar das eventuais dificuldades que virão pela frente, a população deverá cobrar as ações que foram prometidas no plano de governo. Como o senhor avalia executar o projeto para 2017 e 2020? O nosso plano de governo, ele foi construído por uma equipe, pelo nosso grupo, dos partidos, da base, do governo, do PT, do PDB, do PSDB, do PR, ouvindo os setores da sociedade, mas não deu tempo para a gente passar em todas as comunidades, como é o meu perfil, o nosso perfil, de ouvir a comunidade. Então, o nosso projeto é, já em 2017, no início do ano, é passar em todas as comunidades, conversando com as pessoas, fazendo reuniões, ouvindo a comunidade para que a gente possa planejar os próximos quatro anos. Em cima desse planejamento, em cima do plano de governo nosso, nós vamos fazer, aí sim vamos fazer um planejamento nos próximos quatro anos da maior necessidade da população. Com certeza, vamos cumprir tudo aquilo que está escrito lá e também vamos buscar mais coisas, é além daquilo lá também, assim como foi no governo passado. Talvez algumas coisinhas ficaram pendentes, mas a gente fez muita coisa a mais que não estava escrito no plano de governo. Então, porque as necessidades das pessoas, da comunidade, às vezes vai mudando. Então, a gente precisa realmente ouvir e continuar planejando o município para frente. Então, com certeza, agora é organizar, planejar, é montar o PPA, que é o planejamento para os próximos quatro anos também. Então, é isso que a gente vai fazer já de início e também já tem atitudes que realmente, às vezes, precisa ser mudada a forma de gestão que a gente está fazendo, mas com certeza fazer uma gestão muito técnica, participativa também, que a gente possa, transparente para a comunidade também, isso a gente quer continuar e realmente buscar muito recurso para que a gente possa fazer o Rio do Campo cada vez melhor. Bom, quero conversar um pouquinho com o vice-eleito, o Alex Lózzi. Alex, hoje o vice-prefeito tem um gabinete lá dentro da prefeitura onde ele pode trabalhar também ao lado do prefeito. Não é mais como antigamente como era o vice-prefeito, hoje o vice-prefeito tem uma função muito mais importante dentro da prefeitura. Como o Alex vai ser um vice-prefeito do Rio do Campo? Bom, quero agradecer o Wagner, o deputado do jornal Atribuno do Vale pelo espaço cedido aqui para nós, o Jean também. Com certeza, eu quando aceitei ser candidato a vice-prefeito, eu sei da responsabilidade que tem no vice-prefeito. O Rodrigo hoje tem o gabinete do vice no lado do gabinete dele, e vai continuar lá o próximo vice-prefeito. E com certeza eu vou estar lá ali para ajudar o Rodrigo no que for preciso, no que o Rodrigo precisar da minha ajuda vou estar à disposição, vou estar ajudando ele, vou estar ajudando os munícipes de Rio do Campo. Eu sei que a responsabilidade é grande e eu assumi esse compromisso realmente pensando em trabalhar. Eu não assumi o compromisso de candidatura à vice para ter benefício próprio de alguma coisa. Entrei na campanha e vou me dedicar ao povo do Campense para estar fazendo sempre o melhor para a nossa comunidade. Alex, fica algum agradecimento? Sim, quero fazer um agradecimento especial aqui a todos que deram apoio para o Rodrigo e o Alex, todos os eleitores, a todos que não puderam votar em nós, mas torceram por nós. Muito obrigado. e também parabenizar a dupla adversária que escutou a eleição para nós, dar os parabéns para eles e dizer que realmente foi uma campanha limpa. Então, isso somou bastante para a política do Rio do Campo. Bom, só para nós finalizarmos também, Rodrigo, gostaria de deixar algum agradecimento à população? Com certeza, quero agradecer também toda a coordenação da campanha em nome do senhor Mário Henrique, que foi o nosso coordenador de campanha. Então, em nome dele, todas as pessoas que ajudaram, que contribuíram na nossa campanha, que estiveram juntos para que a gente pudesse estar fazendo e seus familiares também. Agradecer ao Alex e a família dele também por estar junto com a gente aqui trabalhando, fazendo uma campanha limpa e a família se envolvendo também, que é importante. Quero agradecer à minha esposa Rosemar e à minha família também por estar sempre me apoiando, sempre ao meu lado. Então, a gente pode perceber que realmente a gente precisa de uma família para que a gente possa dar o exemplo e seguir para frente. Agradecer aos candidatos a vereadores e vereadoras, juntamente com as famílias deles também, que estiveram comprometidos nessa campanha, pedindo voto para vereador e voto para prefeito e vice. Então, muito importante isso também, o trabalho feito pelos nossos candidatos a vereadores que comprovou e aí conseguimos eleger a maioria também. Então, agradecer também a toda a população para o Campense que se dedicou, que esteve junto com a gente, a todos os eleitores que depositaram essa confiança em nós para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. realmente, o nosso agradecimento para toda a população do Rio do Campo que esteve acreditando que o Rio do Campo pode ser ainda melhor, que o Rio do Campo pode ser ainda melhor. E também quero agradecer ao Jornal da Tribuna do Vale, toda a equipe aqui por esse trabalho sério, comprometido com a sociedade, que vem fazendo, um trabalho que destaca, eu sempre digo, isso é um destaque no nosso Estado de Santa Catarina, pela quantidade de assinaturas hoje aonde que o jornal consegue chegar. Isso não vejo em município nenhum um trabalho sério feito dessa forma como o Jornal da Tribuna do Vale vem fazendo em nosso município. Isso é uma forma muito importante de levar a informação até o cidadão. E nós aqui também queremos sempre estar à disposição do jornal daquilo que a gente puder contribuir, porque nós precisamos divulgar. O povo precisa saber dos atos oficiais, precisa saber onde está sendo o gasto do recurso e o jornal é um meio muito importante para nós. Então, parabéns pelo trabalho que vocês veem, a equipe, o Wagner e a sua equipe que vem realizando em Rio do Campo e toda a região aqui também o Jornal da Tribuna do Vale. Mais uma vez, muito obrigado a todos por mais essa oportunidade. Então, nós agradecemos, Rodrigo Alex, parabéns pela vitória de vocês. Desejamos, em nome do Jornal Tribunal do Vale, que seja um mandato tranquilo, com sucesso, e também realizando o melhor trabalho para a população de Rio do Campo. E essa foi a entrevista com Rodrigo Alex, prefeito reeleito e vice-prefeito eleito de Rio do Campo.